Fala pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu vou falar um pouquinho a respeito desse fone que eu comprei para minha filha tá ela tava pedindo um fone de ouvido né via Bluetooth a gente foi na loja né tinha vários lá tinha muito bom né tinha alguns muito bons mas né sabe como é criança né acabou escolhendo esse modelo aqui e eu vou falar um pouquinho a respeito desse modelo aqui é só você que se você não é inscrito você se inscreva no canal e deixa o seu like aí que vai fazer toda a diferença no canal tá bom gente é o seguinte é através da escolha da minha filha ela escolheu esse fone aqui Bluetooth né essa que é a caixinha dele né ok aqui tá falando o seguinte que ele tem controle de música ele é leve confortável gerenciamento de chamadas tá ajustável no corpo da frente da orelha tá aqui já tem a fotinha dele aqui tá ele tem microfone para você também atender as as ligações entrada para cartão de memória tá e aqui também você pode estar colocando um p2 se eu não me engano tá a gente vai descobrir juntos aí tá só as músicas aqui né esse que esporte eu não sei para que o que é que é não tem ideia tá aqui tem algumas especificações do aparelho então então aparelho né o fone Bluetooth vamos abrir ele aqui para vocês verem como que ele é um pouco para cá ok bom aqui a gente tem o controle dele né o controle dele né aqui em volume menos volume mais e troca de faixa de música aí que você liga ele desliga e que tem o microfone não sei se vai dar para vocês verem a fotinha e tá microfone tá que é o modelo dele tá aqui entrada de carregamento dele que é tipo B aqui entrada também para o p2 tá caso caso você tem um cabo p2 aí e que não queira usar via bluetooth dá para você utilizar também através do cabo tá ok aqui ele ajustado né ele emborrachado aqui né e tudo ok que tem um símbolo né e aí o que deixou a desejar nesse fone foi o seguinte gente a qualidade do material dele né é muito fraca para não falar outro nome é bem fraquinha tá é o som né o som dele é razoável né pelo fato de que isso aqui não fica totalmente ajustado na orelha né poderia ter um um agudo aí um grave sei lá mas não ficou legal aí e tudo então a qualidade do som e a qualidade do material para mim não valeu muito a pena né mas é aquele tipo de coisa né para cada pessoa vai ter uma nota uma avaliação diferenciada no caso para minha filha ela adorou né uma criança de 7 anos de idade então ela adorou o fone de ouvido para ela foi uma coisa fantástica né agora se fosse para mim não serviria né eu já tive outros fones bluetooth e a qualidade do som era muito melhor do que a desse aqui tá então para você que tá querendo comprar um fone de ouvido aí para você usar se você não for uma pessoa tão exigente talvez esse fone vai valer a pena para você né pelo fato do custo-benefício também ele custou 70 reais é um valor aí que foi na minha opinião tranquilo tá agora um pouquinho a mais você consegue comprar um um fone melhor tá um pouquinho a mais você consegue comprar um fone de melhor qualidade basta dar uma pesquisada e direitinho aí que você consiga comprar agora se for o caso aí para dar de presente para uma criança e tudo não precisa também exagerar um fone 100% você pode comprar um fone desse aqui que acredito que vai agradar a criança também tá bom eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou já deixe seu like tá compartilha o vídeo se inscreve no canal só um detalhe gente que eu não falei aqui para vocês ele tem entrada aqui para cartão de memória né para você tá colocando cartão de memória aqui com músicas para você tá utilizando as músicas aí no seu fone bluetooth tá bom é isso aí gente até o próximo vídeo